Música Esperarei, acordarei, me perteneceres, meus seres fortes agentes, me encherão, a minha casa terá sempre, só a provisão, que eu fizer a conta do pé, vou subir, vou subir, é uma profecia. Esperarei, acordarei, me perteneceres, 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 me pertenecer Tô lá na sua Por onde eu peço Por onde eu dou a minha pensão E sei que tá Eu também vou parar a minha mão E você A minha traga e a minha saída E você não tem nada Pois eu creio que é uma promessa Pois eu creio que é uma promessa Pois eu creio que é uma promessa Eu também vou parar a minha frente E fazer a minha frente Para tentar E fazer a minha frente E fazer a minha frente Senhor, se eu abençoar o teu valor e todo o mal, Senhor Sou abençoado que é tudo que eu falo, Senhor Sou abençoado que é tudo que eu falo, Senhor Sou abençoado que eu falo de medo Encontrar sorte e intenções que o Senhor preparou para nós Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor Em todo o lado, sou abençoado que é tudo que eu falo, Senhor Sou abençoado que é tudo que eu falo, Senhor Eu estou livre, eu estou livre, eu posso cantar, eu posso cantar Eu sou livre, eu posso cantar, eu posso cantar, eu posso cantar Eu sou livre, eu posso cantar, eu posso cantar, eu posso cantar Eu sou livre, eu posso cantar, eu posso cantar, eu posso cantar Vida! 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 Vida na cabeça que se me declara, sou mais vencedor. Vida! Vida na cabeça que se me declara, sou mais vencedor. Vida! Vida na cabeça que se me declara, sou mais vencedor. Aleluia! 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 Aleluia!